Chegou o grande dia! A ansiedade já estava a mil e eu não via a hora de contar pra vocês a novidade da Grão de Gente. A marca que eu escolhi pra realizar o sonho que eu tinha no quarto dos meus filhos, agora me escolheu pra apresentar a vocês a realização de mais um sonho, a Grão de Gente Premium, sua nova opção de luxo e exclusividade. A maior marca da América Latina de enxoval, decoração e móveis lança agora sua marca Premium. Enxovais finos com tecidos de 200, 400 e mais fios, algodão egípcio, linho, algodão pima, rendas e detalhes delicados feitos à mão. Uma variedade de produtos autênticos com materiais nobres que são verdadeiros objetos de desejo. A Grão de Gente já está presente nas casas de milhares de pessoas. É a principal empresa da América Latina no segmento de enxoval, decoração e móveis para quarto de bebê e infantil. E hoje, lança seu olhar para o mercado de luxo e reforça sua busca incansável por realizar cada vez mais sonhos. A Grão de Gente Premium é uma linha com estilo único, visual impecável, que traz excelência como identidade em tecidos de alto padrão, detalhes feitos à mão e sofisticação atemporal. Agora você pode decorar com as tendências das principais semanas de moda e design do mundo, como Nova York, Londres, Milão e, claro, São Paulo. E ainda vem muita novidade por aí, viu? Coleções autorais, lindas, móveis exclusivos e novidades do mercado materno internacional que vocês vão amar. Grão de Gente Premium, sua nova opção de luxo e exclusividade. Grão de Gente Premium, sua nova opção de luxo e novidades do mercado interno. Grão de Gente Premium, sua nova opção de luxo e novidades do mercado interno. Grão de Gente Premium, sua nova opção de luxo e novidades do mercado interno. Grão de Gente Premium, sua nova opção de luxo e novidades do mercado interno. Grão de Gente Premium, sua nova opção de luxo e novidades do mercado interno.